E aí galera, sou o João Vestor paraquíssimo aqui da Queda Livre Domingão de Sol E aí Adriana, bora lá divertir? É isso aí, já treinou? Já treinei Bora pro céu então Dri? É isso aí, valeu galera Vai lá que a gente vai Dri E aí Dri, bora lá? Nosso avião já vai acionar Vai chegar a nossa vez, beleza? É isso aí, bora lá Vai, pega um pouquinho É verdade É verdade É verdade Vamos lá Vamos lá Vamos lá Caralho Nossa, meu Deus Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Parabéns, da hora! E aí, Dri? E aí! Curtiu? Curti, da hora! Parabéns, Dri! É isso aí! Adriana, queda livre! Valeu!